Estou aqui sentado a pensar em ti Se não consigo mais Tudo em mim reclama por não ter-te aqui Fiz tantas borradas, fiz-te arrepender De me teres conhecido Mas estou em desespero, deixa eu devolver Esse homem aqui, ele é todo teu Vem buscar, que ele é todo teu Vem buscar Pois mulher, tu és o meu abrigo E sem ti eu não funciono Não, ele é todo teu Vem buscar, que ele é todo teu Vem buscar, esse homem aqui Vale zero sem ti Eu sempre achei que ficaria bem sem ti Não sabendo tudo o que eu perdi A mulher que vale mais que oro Oro Sim, eu te pertenço És o meu começo E eu não aceito Esse nosso desfecho Não, não, deixa eu devolver Esse homem aqui Ele é todo teu Vem buscar, que ele é todo teu Vem buscar Vem buscar, que ele é todo teu Vem buscar Esse homem aqui Esse homem aqui Valo zero sem ti Valo zero sem ti Sei que eu não tenho razão Mas sinta espaço pra portão Vem dar no meu filmação Porque este homem aqui Porque este homem aqui Oh, baby Ele é todo teu Vem buscar Vem buscar Vem buscar Que ele é todo teu Oh, 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 oh Tu espesa a cabeça Tudo teu Ele é todo teu Perdoação 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 Vem nessa hora Que o homem chora Quando a sua amada Se vire embora Oh, oh, oh Essa mulher que fala mais que eu, ouro